E aí, como é que vocês estão? Galera, vamos fazer nossos packs aqui nessa caixa especial dos jogadores, os dribladores, né? Vamos tentar aí pegar o Mbappé. Minha intenção é pegar o Mbappé, eu tô com 200 moedas free, eu tinha 600 moedas free. No decorrer aí do jogo a gente já gastou 400. Minha intenção é, tipo assim, girar uma vez, pegar o Mbappé, se a gente der sorte. Se não, a gente tenta as duas vezes e já acaba com essas moedas free. Logo logo a Konami deve mandar alguma campanha aí de moedas free também, o pessoal tá falando que já vai vir o passe de temporada. Aí mesmo quem não gasta dinheiro, né? Mesmo quem não vai ter o passe, vai dar pra pegar algumas moedas free lá. Eu acredito que vão ser muito poucas, mas já ajuda um pouco, né? Aqui galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui a caixa de entrada. Eu praticamente não tô jogando, mas sempre tô fazendo login. Vocês podem ver ali, ó, tô com 575 mil GPs e 500, 200 moedas free e 6 mil e football points. Aí tem um contrato aleatório ali de 3 estrelas também. Aí aqui na caixa de entrada a gente tem 50 mil GPs, outro contrato aleatório, né? Contrato selecionado. E 200 pontos de futebol. Eu falei contrato aleatório, mas é contrato selecionado. Aqueles que a gente pode escolher os jogadores, aquelas cartinhas especiais, tipo a do Alexandre Pato, a do Carlos Vela. Tem algumas cartas interessantes lá, mas elas não evoluem, né? Aqui recebemos todos os itens, já estamos ali com 625 mil GPs e 500. Galera, quem puder deixar aquele like, se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar esse vídeo, agradeço demais. É o seguinte, galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês o plano de jogo. Tem um evento da Konami que se a gente colocar jogadores da Premier League, jogadores da Série A Team, jogadores de outras ligas, lá tem bônus, né? O que que eu fiz? Eu comprei aqui, ó, esse City, Stramassione, Senkó, o Raina e aqui o Mirete. Todos os jogadores da Juventus, cada um custa 3 mil GPs. Ou seja, eu gastei 15 mil GPs comprando esses jogadores aqui pra aumentar a minha pontuação lá no evento. Aí, contra a máquina, por exemplo, eu coloco no nível profissional. Aqui no meu time titular, quase todos os jogadores têm bônus, exceto o Roberto Carlos e o Beckenbauer, que são lendas. Eles não têm bônus, os outros todos têm. Aqui no banco, todo mundo tem o bônus também. Aí, no nível profissional, eu ganho mil pontos por evento. Aí, tipo assim, pra você zerar o evento na semana, você tem que ter 6 mil pontos. Ou seja, por semana, eu preciso jogar apenas 6 partidas contra a máquina, lá no nível profissional, que é um nível bem fácil. Que aí eu já consigo todos os prêmios do evento. Por exemplo, eu gastei 15 mil GPs pegando esses jogadores aqui. Na primeira partida que eu fiz, que eu ganhei lá, eu já ganhei mil pontos. Aí, pegou dois prêmios. Só somando esses dois prêmios, já deu, tipo, 7 mil GPs. Aí, tipo assim, a próxima partida que eu jogar, provavelmente eu já recupero aí meu investimento de 15 mil GPs. Aí, daí pra frente, é só ganhando o bônus lá, quando eu conseguir jogar e tal. E de um jeito fácil, né, que jogar no profissional contra a máquina é bem tranquilo. E, além desses GPs, a gente ainda ganha preparador de XP. Vocês podem ver ali, ó, eu evoluí... Eu fui fazendo os logins, pegando aqui esse preparador de XP. Evolui bastante aqui o Hinaldo. É um meio de ligação que eu gosto. Aí, tipo assim, como eu não tô fazendo packs nos Legends, como eu não tô com tanta sorte nos especiais, aí eu tô pegando bons jogadores, que é o caso aqui do Hinaldo. Eu gosto aqui do Sanches. Tô evoluindo neles. E vou evoluindo a proeficiência também. Vocês podem ver aqui o estilo de jogo. Aqui o Beckenbauer tá 70, porque ele já tá no nível máximo. No início eu não sabia direitinho como é que funcionava. Aí dos outros aqui dá pra aumentar um pouquinho do Loris, um pouquinho do Asplicoeta, um pouquinho aqui do Neymar, um pouquinho do Cristiano Ronaldo. Mas já tá praticamente todo mundo aí no máximo. E o nível do estilo de jogo do time tá 98, né? Esse contra-ataque rápido. Bem interessante esse quesito. Pena que o Beckenbauer não vai passar de 70, porque ele já tá no nível máximo. Vocês podem ver ali, aumentou 3 de over, foi pro over 97 no campo. Mas o espírito de equipe dele tá 70. Aí eu acho que vai atrapalhar pro meu nível de estilo de espírito de equipe ali chegar no 100. Mas tudo bem. Isso aqui vocês podem ver, eu não joguei online ainda. Meu time já tá, entre aspas, bem forte. E não joguei online ainda. Joguei poucas partidas contra a máquina. E fui fazendo login e tal. Mais uma vez, galera. Vocês podem ver aí, ó. Tudo grátis. Não gastei um real no jogo. O time tá forte, tá competitivo. E joguei poucas vezes contra a máquina. É bem tranquilo montar o time. Tudo bem que eu comecei com um milhão de GPs, né? Por causa do bônus de veterano e tal. Comecei com dois legends também. Teve gente que começou do zero. Mas mesmo assim, é só ir fazendo os logins e ter paciência. Como eu já tinha mostrado pra vocês mais cedo, eu já tô com mais de 600 mil GPs. E meio que não tô mirando nenhum jogador aí pra gente comprar ainda. Vamos continuar juntando aos poucos. Não tô com pressa, não tô com tanto tempo assim também. E vamos ver se a gente vai dando sorte nesses packs aqui quando a gente tiver com moedas, né? Por exemplo, eu tô com 200 moedas. Vai que a gente consegue tirar o Mbappé aqui de primeira. Aí já fica 100 moedas aí pra gente tentar na caixa da semana que vem. Ou então alguma outra caixa. Eu queria muito tentar, mano, ni caixas que vem zagueiro. Caixa que vem volante, caixa que vem zagueiro. Mas por enquanto a Konami tá mandando só jogadores aí de ataque. Aqui o Mbappé, o Sané, o Sancho, Rafa Silva. Aqui eu não vou conseguir ver o nome desse aqui direito. Sinisterra, aqui o Kieny, a Dama Traoré. Aqui o San Maximin, bugado pra caramba. Aqui o Paulo Dybala. E aqui o Vini Movadesa, não, Vinicius Júnior. Queria muito tirar o Mbappé. Se eu tirar o Vinicius Júnior também vai achar interessante. O pessoal falando muito bem do Sancho. Falando muito bem do Sané. Vamos tentar a sorte. Deixa nos comentários aí quem que vocês tiraram. Como é que foi os packs aí. Se valeu a pena ou não. Vamos ver aqui se a gente dá sorte. Sem moedinhas. Bora lá. Vamos lá. Konami nunca critiquei. Podia aparecer Liga Francesa, hein, mano. É Ligue 1, hein. Ligue 1. Ó, 5 estrelas. É o Leroy Sané, mano. Show demais. Vou tentar mais um. Vou tentar o Mbappé mais um. Gostei bastante de ter tirado aqui o Leroy Sané. Camisa 10 aí do Baio de Munique. Excelente jogador. Só que, igual eu falei pra vocês, eu gostaria mesmo de caixa com os zagueiros e tal pra fortalecer o time. É claro que esses jogadores são demais. Mas eu já tenho boas opções de ataque também. É bom ter várias, né. Devido à avaliação semanal. Tem hora que um vem avaliação B. Tem hora que outro vem avaliação A. Tem hora que outro vem avaliação E. Aí não dá pra ficar utilizando. Aqui o Sané, por exemplo, tá a avaliação C essa semana. 84 de cobrança de bola parada. 87 de curva. 88 de velocidade. 85 de aceleração. Vai ter nível 5, né. Evolui pouco. Ali o contra-ataque dele rápido tá 64. Que é o estilo de jogo que eu utilizo. Já tá quase 70. O pessoal fala que a partir de 70 já tá bom pra caramba. Já aumenta ali os 3 de over. Na hora de colocar no time. Então na hora que eu evoluir ele um pouquinho eu vou aumentar o contra-ataque rápido dele pra já ficar bacana com o técnico. Vamos tentar mais uma. Vamos ver se o Kylian Mbappé para no nosso time aqui. E essa questão de não vir repetidos achei interessante demais. Pena que por enquanto não teve campanhas ainda pra gente ganhar as famosas moedas free, né. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Liga Espanhola. Ixi, 3 estrelas só. Podia ter economizado, né mano. É o Adama Traoré. Jogador interessante. Dá pra colocar no segundo tempo. Jogador muito rápido. Jogando ali pelos lados do campo. Eu achava que ele era 4 estrelas, mano. O Adama Traoré é só 3 estrelas. Mas é um bom jogador. Jogador muito forte, jogador rápido. Ponta direita ali com o overall 85. Vamos ver as habilidades dele. Foi bacana, mas tipo assim, a hora que a gente tirou o Leirão Estrelas já dava pra parar, né. Ficamos na ânsia aí de tentar o Mbappé. Mas tá bacana. Contato físico 89. Aceleração 90. Velocidade 90. Equilíbrio 87. Boas habilidades aí de força e velocidade de aceleração aí do Adama Traoré. E o contra-ataque rápido dele ali já tá 68. Já ajuda a gente bastante. Não precisa, entre aspas, não precisa gastar tantos pontos assim pra aumentar ali o estilo de jogo do time pra ficar bacana com o meu técnico. A gente pode rodar mais uma vez ainda, né, pra tentar o Mbappé. Mas no caso, eu tô sem moedas. Eu não vou gastar dinheiro esse ano. Igual eu falei com a galera, se a gente receber um cartão, alguma coisa assim que o pessoal queira que a gente faça os packs, beleza. Mas não precisa, galera. Não precisa. Eu vou mostrar pra vocês. Tipo assim, eu tô jogando pouco. Mas eu vou mostrar pra vocês aí que não precisa. Eu tenho amigos com times muito mais fortes que o meu e sem gastar dinheiro também. Sem gastar um centavo. Deixa eu colocar aqui no plano de jogo e a gente conversa um pouquinho pra gente já finalizar. Galera, quem puder deixar aquele like, se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar esse vídeo. Agradeço demais. Eu tô fazendo poucos vídeos aí e o alcance do YouTube não tá tão assim, porque o canal tá meio parado. Se vocês puderem compartilhar, ajuda demais. No mais é isso aí. Muito obrigado por tudo. Deixa nos comentários aí quem que vocês tiraram, se foi bacana no pack. E até a próxima. Falou!